Meus amigos e minhas amigas do querido município de Bandeira, é uma alegria muito grande anunciar a liberação de mais 99.900 para compra de equipamentos para melhoria da qualidade no atendimento da saúde de toda a população do município de Bandeira. Contem sempre com o nosso mandato, com a nossa amizade, com o nosso carinho. Grande abraço e vamos juntos!